Com o gozo eu já vou para o lar celestial Caminhando, caminhando Pois não me encanta mais o prazer terreal Caminhando para aquele lar Caminhando, caminhando Para aquele lar onde está Jesus Caminhando, caminhando Para a mão divina de Jesus Eu quero pecadores comigo levar Caminhando, caminhando Quem cristão faz são eles a paz encontrar E caminhando para aquele lar Caminhando, caminhando Para aquele lar onde está Jesus Caminhando, caminhando Pela mão divina se chifre Caminhando, caminhando Obrigado.